E aí meus amigos viajantes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Júnior Sem Fronteiras, e no vídeo de hoje vamos explorar juntos o que é para mim, sem dúvida alguma, uma das cidades mais lindas e encantadoras da Europa, a cidade de Praga, capital da República Tcheca. A beleza de Praga me deixou honestamente de boca aberta, sua beleza, arquitetura, arte, história e cultura. Fundada no século IX, essa cidade é um verdadeiro tesouro histórico, lar de monumentos emblemáticos que resistiram ao tempo, desde o majestoso Castelo de Praga, autora residência do reis boêmios, até a Ponte Carlos, uma obra prima gótica que atravessa o rio Maldava. Cada passo revela uma camada da rica tapeçaria cultural dessa cidade. Praga também é um centro de arte e música, com influências de grandes nomes como Franz Kafka e Antonin Dovarak. As ruas com prédios coloridos de Praga são algo diferencial. Vão deixar seu celular comemora cheio, porque sem dúvida alguma, a cada esquina, você vai querer tirar uma foto. Fica comigo até o final e venha se encantar pela capital da República Tcheca. Bem-vindos à Praga! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras e no vídeo de hoje eu tô muito empolgado e muito feliz porque a gente tá conhecendo uma das cidades que eu mais tinha o desejo de conhecer aqui na Europa, porque na minha opinião é uma das mais bonitas da Europa. Nós falamos direto da República Tcheca, aqui da cidade de Praga. E a gente fala direto da ponte Carlos IV, que é um dos gatões portais mais famosos e que tem uma das paisagens mais lindas da cidade de Praga. Olha só aqui, esse rio que se chama Vitslava ou alguma coisa assim. Eu não consigo pronunciar, é muito difícil, mas sem dúvida nenhuma é um dos lugares mais lindos porque você tem de um lado a cidade antiga de Praga, de um outro a cidade antiga de Praga. E olha, pra quem ama arquitetura, a cidade de Praga é um lugar que você tem que visitar. A arquitetura aqui é linda em todos os lugares, como eu já esperava. Tudo muito colorido, eu tô muito empolgado pra mostrar essa cidade pra vocês, vou tentar mostrar o máximo possível e, claro, falar muito de história. E hoje eu tenho uma participação especial aqui no meu vídeo, eu vou mostrar pra vocês. E como vocês podem ver, gente, é o que não falta aqui, uma pena, porque pra tirar uma foto do outro tem que caçar um espacilho, mas mesmo assim, cara, a paisagem é linda. Tu consegue um cantinho, fugindo da cidade, da galera aqui no meio da cidade, e conseguindo um cantinho, tira uma foto sensacional. Aquela é uma das torres que dava entrada pra cidade no passado, e essa ponte ela foi construída em 1357, se eu não tô enganado, pelo rei Boêmio Carlos IV, e ela tem o estilo gótico. E essas estátuas que vocês veem ao redor, aqui no fundo, elas são estátuas de 30 santos católicos, por exemplo, o santo Nepomuceno, que é um dos mais famosos aqui, padrão da cidade, se eu não me engano, mas se não for, é um dos mais famosos. E galera, no vídeo de hoje a gente tem uma participação muito especial, finalmente a minha grande amiga da Alemanha, que eu sempre comento nos meus vídeos ou nos meus stories, ela aceitou participar e mandar um oi pelo menos pra vocês no vídeo de hoje. Então essa aqui é a Karina. A Karina, você vai falar um pouco de português? Olá a todos! A Karina também tá aprendendo um pouco de português comigo, e ela finalmente aceitou participar. É uma grande, 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 grande amiga. Se você não me segue no Instagram, segue lá, eu vou até postar lá também, me permitiu postar um pouco mais sobre a nossa história. Ela foi muito importante pra mim quando eu cheguei na Alemanha. Eu vou falar muito alemão nesse vídeo, então... Obrigada Karina, você vai falar um pouco de português. Obrigada. Obrigada. Eu espero que ela consiga falar um pouquinho mais aqui, que eu vou pedir pra ela fazer uma participação, mas a gente tá conhecendo a cidade de Praga junto, e também fizemos algumas outras viagens juntos, como por exemplo a minha primeira viagem aqui na Europa, que foi Bélgica e Amsterdã, nos Países Baixos, e a gente fez junto, a gente fez de carro. E agora a gente veio de carro aqui pra República Tcheca também. Essa rua aqui, galera, exatamente passando ali da... Vocês podem ver a outra parte, a outra torre da ponte. Saindo da ponte, tem a igreja construída, a estátua do Carlos IV, e essa rua aqui é chamada Rua Karlova, e ela é uma parte importante do centro histórico da cidade, da história de Praga, porque aqui nessa rua era onde os reis e rainhas da Boêmia, né, que era esse reino aqui da Boêmia, ano passado eles eram coroados, eles passavam aqui quando eles eram coroados. Então essa rua foi muito importante no passado, daqui da cidade de Praga. E essa daqui, galera, é uma das sobremesas mais tradicionais de quem vem pra Praga e tem que comer, se chama Traudinik, e se eu conseguir pronunciar minimamente certo, e é tipo um cone, assim, de massa frita, olha aqui, eles põem açúcar polvilhado, e aí tem o clássico, que é o simples, só com chocolate, que é bem baratinho, mas daqui uns 3 euros, e aqui tem o que tem sorvete, creme dentro, creme, sorvete, e aí já é o mais carinho, mas também, olha só o negócio, eu vou comprar um desse aqui e vou comer, porque se eu tirar uma foto, porque eu sempre vi fotos desse negócio aqui, nas fotos de Praga que eu via na internet, só vou ter que fazer um desse também. E olha, galera, assim que é preparado esse negócio, tem a massa aqui, ó, a massa não tá muito pronta, e aí a gente fica rodando nesse lugar aqui, ó, e aí ela vai ficando desse jeitinho aqui, ó, tá ficando melhor, 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 mais torradinha, mais torradinha, mais torradinha, e aí até formar o cone. Então, galera, como eu falei pra vocês, eu ia comprar outra, tem o nick, alguma coisa assim, olha só como é, tem uma, tem várias, na verdade, vários recheios, mas a base é uma massa, como vocês podem ver, uma massa aqui, é massa normal, e aí eles pegam e colocam, como não é que é o negócio que eu mostrei pra vocês, é polvilhado de açúcar, eu comprei um mais simples, que é com sorvete dentro, sorvete normal, interessante essa massa aqui, e o negócio é que tem vários, tem uns que tem chocolate, com morango dentro, e aí sorvete, e pedaços de chocolate em cima, tem vários e vários e vários, ou tem uns que tem manga, tem uns que tem laranja, vou comer um pouco do sorvete, que eu quero provar a massa, e falar pra vocês se é muito bom, mas olha, é uma sobremesa bem legal, né? Eu já comi o sorvete, o negócio aqui tá gelado, pra caramba tá frio, e como esse sorvete no frio, né? Mas olha só, como vocês podem ver, tem todo o recheio lá dentro, e agora a massa, muito crocante, meio caramelada também, parece massa de, de churros, parece massa de churros, muito gostoso, e aí, imagino que se tu comprar o que tem chocolate, vai sensacional, mas esse aqui que tá com sorvete só, é muito bom, se tu vir na república, chega, tu tem que comer um desse aqui, por favor. Então, vou fazer mais uma pergunta pra Karina, no português, a gente comeu junto o traudenique, e ela comeu um vegano, comeu o clássico, que é só a massa, porque ela não pode comer, porque ela é vegana. A gente comeu o traudenique, você gostou? Sim. Foi gostoso? Sim, muito gostoso. E eu vou comer... Sem ajuda. O Castelo de Praga, é uma fortaleza de conto de fadas, que remonta ao século 9, quando foi construído, com uma modesta estrutura de madeira, pelos príncipes da Boêmia. Ao longo dos séculos, transformou-se em uma magnífica residência real, testemunhando os momentos cruciais, da história tcheca. De palco de intrigas políticas, a símbolo de resistência, contra invasores, estrangeiros. O castelo viu a ascensão, e a queda de impérios. Hoje é um imperdível ponto turístico, para quem busca mergulhar, na rica história e cultura, da cidade de Praga, e da República Tcheca. Além dos arredores, oferecerem uma das melhores vistas, do alto da cidade de Praga. É imperdível. E galera, esse aqui é os arredores, do castelo. Cara, a entrada lá dentro, é paga. Mas os arredores dele, é gigante. A arquitetura é incrível, é um palácio gigante, com uma catedral, das mais lindas que eu já vi. Uma das mais lindas, que eu já vi, sem dúvida, no meio do espaço aqui. Lindo, lindo. Tem muita gente, mas olha só como é linda. É uma arquitetura gótica, parece muito, muito mesmo, a catedral de Colônia, da cidade de Colônia, na Alemanha. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Ponto turístico, que vale muito a pena, aqui em Praga. Nossa, gostei demais, desse lugar aqui, galera. Castelo de Praga, vale muito a pena conhecer. Olha só esse background, muito lindo, de verdade. Arquitetura magnífica, e o lugar todo aqui, muito bonito, muito bonito mesmo. Olha só esse pano de fundo, vale muito a pena. E galera, uma coisa que eu estou impressionado, na República Tcheca, é a beleza, da arquitetura, dessa cidade. Tanto, as casas, os prédios normais, principalmente, os prédios, governamentais, essas prédios históricos, cara, eles são todos assim, aqui tem uma grande praça, toda rodeada, de prédios assim, coloridos, eles são principalmente coloridos, é lindo demais, mas a arquitetura, belíssima, palácios belíssimos. Cara, saindo do castelo, tu tem uma visão incrível, da cidade, e dá pra tu ver, toda a arquitetura linda, e colorida de praga. Cara, que coisa linda, essa cidade. Tudo que eu esperava, de praga, é real. E olha só, essa visão galera. Não sei se dá, pra ver bem na câmera, mas olha isso. Do alto, toda a cidade de praga, que tem uma, geografia, por sinal, muito interessante, com essas partes acidentadas, de morro aqui, e ali, toda a cidade, que dá pra ver daqui de cima, de um observatório, toda a cidade de praga, na frente, cara, que lindo que é isso, cara, que linda que é essa cidade. Impressionado com a belha de praga. Olha só, a visão que a gente tem daqui, toda a cidade, não tem uma foto, que consiga capturar, a beleza desse lugar. Coisa linda demais. Olha essa visão, tá bem atrás do castelo, a escada que vai, embora pro centro da cidade, mas toda a cidade de praga, olha isso, cara, colorida, e esse aqui, um dos melhores pontos de vista, aqui tem todo um lugar, que você tem um ponto de visão, lindo da cidade, mas ali tá cheio. Mas aqui a escadaria, é mais linda ainda, olha só, cara, a visão da cidade inteira. E a escadaria aqui, é gigante gente, bem ao lado do castelo, mas vale muito a pena, que tu vai descendo aqui, diretamente pra dentro, da cidade antiga, de praga, e a visão, cara, que coisa linda, velho. Nossa, arquitetura de praga, das viagens, das cidades que eu já viajei na Europa, e até o momento, praga tem a arquitetura, mais linda de todas, sem dúvida nenhuma. Que cidade maravilhosa, e linda essa cidade. Então, eu falei que eu vou falar um pouco de alemão, mas a Karina, tá estudando um pouco de português, e eu vou fazer ela sofrer também, vou perguntar coisa, uma coisa em português pra ela agora. Vamos ver. Já dei uma ajudinha pra ela, só pra dar um spoiler. Então, até agora, você achou a cidade, de praga, muito, muito, bonita? Não, não vimos, muitas coisas. Muitas coisas? Mais? Mais? Até agora, até agora? Eu gostei do castelo. Nossa, tá aqui, ela é muito fofinha. Mas, tudo certinho, sem ajuda. Durante séculos, praga foi a capital do reino da Boêmia, uma parte essencial do império austro-húngaro. Esse período deixou um legado arquitetônico impressionante na cidade, com muitos edifícios barrocos e neoclássicos ainda em pé, até os dias de hoje. O que, para mim, sem dúvida alguma, define o que é a cidade de praga, a arquitetura belíssima. E galera, a gente tá aqui no centro da cidade de praga, e a gente tá agora em um lugar, que lá no fundo vocês veem, aquele portão, aquilo se chama Torre de Póvora. No passado, ela era uma dos 13, um dos 13 portões, daqui da cidade de praga, que era toda fortificada. Então aquela torre lá atrás foi reerguida em 1430 e alguma coisa, e depois, só depois que ela foi ter esse nome, Torre de Póvora, que eles começaram a armazenar essa substância explosiva lá dentro. E hoje ela é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da cidade, e é belíssimo. A gente vai lá, e todo o arredor aqui, é belíssimo, o arredor dessa Torre de Póvora. Na verdade, todo o canto que você anda aqui em Praga é muito bonito, então vale a pena você caminhar o máximo possível, mas eu vou mostrar um pouco pra vocês de lá, e depois um pouco mais dos outros pontos turísticos, claro. Praga é uma cidade que respira a cultura, e é totalmente cheia de representações artísticas para todo lado. Como, por exemplo, várias em homenagem a Franz Kafka, famoso escritor do século XX, que nasceu em Praga, ainda sendo parte da Tchecoslováquia. Outra escultura super curiosa se chama Sigmund Freud pendurado, uma representação do psicanalista Freud, que está literalmente pendurada no meio da rua, e causa muitos olhares curiosos, e até pessoas pensando que é alguém tentando se suicidar. E galera, essa aqui é a Praça Vincenslau, que vocês conseguem ter toda essa visão, fica na cidade nova de Praga, com esse monumento belíssimo, e esse aqui, que é o Museu Nacional da Cidade, belíssimo prédio, com só mais um belíssimo prédio aqui da cidade de Praga. E essa praça aqui, Praça Vincenslau, ela é uma das praças muito importantes para toda a história de Praga, na verdade. Em 1968, Praga foi o cenário da tentativa de reforma política conhecida como Primavera de Praga. Liderada por Alexander Dubetschek, a revolta buscava introduzir reformas liberais ao regime comunista, mas foi brutalmente reprimida pelas tropas soviéticas. Olha que legal, aqui no meio da rua, tem um barzinho aqui que fica lá dentro, e aqui na rua, tem um balcãozinho aqui, que os caras chegam e bebem frio pra caraca nesse país, e o cara põe um balcãozinho aqui, toma uma cerveja, no meio da rua, só sucesso. E a República Tcheca, assim como outros países daqui do Leste Europeu, tem a fama de que a galera gosta de uma cerveja, olha, gosta de um drink assim forte, e não é pouco não. E galera, esse prédio que vocês veem, bem aqui, uma esquina na frente do rio, bem lindo por sinal esse lugar, prédios lindos, tem essa casa que se chama Casa Dançante, não é uma casa, é um prédio, né? E ela se chama Casa Dançante, e ela se chama Casa Dançante, por causa desse formato que vocês conseguem ver, meio assim, então dá uma ilusão de que ela está em movimento. Vou botar também uma foto, que tem uma perspectiva diferente dela, mas dá pra ver que ela tem uma arquitetura toda especial. Então, como eu já falei pra vocês, pra quem gosta de arquitetura, a Praga é uma cidade muito legal, porque os prédios aqui, são muito bem preservados em todo canto, prédios bem antigos, com arquitetura lindíssima, e também prédios mais modernos, como esse aqui, bem interessante. E como vocês podem ver, por o símbolo judeu aqui, e pela sinagoga que tem ali, e algumas inscrições judaicas aqui ao redor, esse aqui é o bairro judeu, da cidade de Praga, na República Tcheca, um bairro com muita importância histórica, pra cidade de Praga, e também pra comunidade judaica, principalmente durante e depois da Segunda Guerra Mundial. O bairro judeu de Praga, conhecido como Josefov, é uma área histórica localizada no centro da cidade de Praga. Durante séculos, foi o principal gueto judaico da cidade, e um centro cultural importante, para a comunidade judaica, na Europa Central. Durante a ocupação nazista da Tchecolováquia, durante a Segunda Guerra Mundial, o bairro judeu de Praga, como outros guetos judaicos na Europa, foi sujeito a intensa perseguição e opressão. No caso de Praga, a comunidade judaica foi forçada a viver em condições extremamente precárias no gueto. O gueto de Josefov foi extremamente superlotado, e as suas condições sanitárias eram horríveis. Em 1941, os judeus do gueto começaram a ser deportados, para campos de concentração e extermínio, como por exemplo, o de Auschwitz e Theresienstadt. A maioria dos deportados nunca mais voltou. Esse aqui é o centro, galera, do Quarteirão Judeu, aqui da cidade de Praga, e ali vocês têm atrás de mim, a sinagoga velha, na verdade a sinagoga nova, e aqui nesse lado a sinagoga velha nova, que é a sinagoga mais antiga, que é o prédio desse estilo mais antigo de toda a Europa, na verdade. Então é a sinagoga mais antiga da Europa. E lá atrás, naquela sinagoga nova, você tem um dos mais antigos cemitérios judeus aqui da Europa, e tem túmulos ali desde 1400, então desde o século XV. e ele está um aspecto bem velho, vou mostrar para vocês, e o último enterro lá foi há 300 anos atrás. Então esse aqui é um bairro muito, esse aqui é um quarteirão, na verdade, uma área muito importante para a história de Praga, e foi muito importante, porque ela tem uma importância histórica muito grande no período da Segunda Guerra Mundial, por conta de todas as perseguições que aconteceram aqui na Segunda Guerra Mundial. E esse aqui é o cemitério, galera. Esse cemitério aqui, ele foi o primeiro cemitério judeu da Europa. E ele também é o mais antigo do continente claro, e faz 300 anos que ninguém é enterrado aqui nesse cemitério. E esse bairro todo é o bairro judeu, e tem muitas coisas que lembram aos judeus e muitos memoriais também por alguns momentos difíceis que teve para os judeus aqui na Europa, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial com perseguição. E aqui mais uma torre dessas torres que faziam parte da Morela que sacava a cidade, bem grande, bem bonita, decorada. Vocês podem ver no meio da cidade uma torre gigante que a rua passa por baixo dela que antes ia fazer a parte da Morela. Olha só a grossura disso, cara. E aí a cidade é até um pouco mais moderna, especificamente aqui nessa parte, apesar de os prédios da Serim bem característicos, mas fica tão lindo, cara. No meio da cidade assim mais moderna, uma coisa de tantos anos da Idade Medieval aqui no meio. muito bonito. E galera, a gente está agora na Praça Central daqui da cidade de Praga. Nesse lugar vocês podem encontrar por exemplo a igreja de São Nicolau que está ali atrás de mim e algumas outras igrejas que estão ali atrás de mim também. E mais, como vocês podem ver, está bem cheio e as barraquinhas estão um pouco tampando a visão, mas a praça é bem bonita, bem bonita mesmo, claro, com esses lindos prédios ao redor como sempre tem aqui na cidade de Praga em todo o quanto que você vai. Aqui está a Karina tirando foto. Bonito o lugar? Bonito? Bonito? Muito bonito. Muito bonito. Sim, muito bonito. Então esse lugar aqui é um lugar que você tem que vir e aqui ao redor dessa praça tem alguns outros pontos turísticos bem famosos da cidade de Praga que a gente vai mostrar para vocês também. E galera, bem aqui num canto da praça na frente dessa igreja nessa torre aqui tem um dos pontos turísticos se não o ponto turístico mais famoso da cidade de Praga que é esse relógio astronômico aqui que tem nada mais nada menos do que 600 anos galera ele foi construído em 1400 e como vocês podem ver aqui galera eu vou colocar fotos também que eu vou pegar na internet para ficar mais claro os detalhes mas esse aqui é o relógio astronômico e esse aqui é o astrológico aqui eles tem o zodíaco e tal e ali eles tem nessa parte aqui eles fazem tanto as horas eles põem tanto as horas como também as posições dos astros então é uma coisa bem legal que foi feita lá na Idade Média tem os ciclos da Lua do Sol e algumas datas do calendário cristão e é um relógio bem bonitão mesmo eu pensei que ele seria bem lá no altão mas ele tá bem aqui bem pertinho e tem muita gente aqui ao redor como vocês podem ver gente, gente, gente gente, gente gente dando tchau pro vídeo e tem aqui o relógio que tá bem pertinho vou tirar uma foto bem legal pra vocês e só mais um dos pontos turísticos de aqui ao redor como já falo pra vocês todas as vezes quase que eu ligo a câmera é lindo demais a arquitetura de Praga e esse relógio aqui ó, cartão postal sempre que você pesquisar Praga na internet vai aparecer esse relógio aqui nas opções de fotos pra você ver de Praga e galera vendo aqui de pertinho do relógio que a gente vai encerrando mais esse vídeo infelizmente mas mais uma cidade visitada a cidade de Praga uma cidade que eu há anos muito antes de vir pra Europa queria conhecer porque eu tinha certeza que era uma das mais lindas de tudo que eu tinha visto na internet eu sempre achei Praga uma das mais lindas cidades hoje eu vim hoje não eu vim aqui visitei passei três dias aqui na cidade de Praga e o meu veredito é sem dúvida nenhuma Praga está entre as cidades no mínimo as cinco cidades mais lindas da Europa e a arquitetura é a mais linda pra mim das que eu já vi até hoje Praga é uma cidade linda 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 das cidades europeias é uma das mais lindas você tem que conseguir vir aqui um dia visitar Praga e a gente vai encerrando mais esse vídeo no meio dessa galera passando de um lado pro outro aqui atrás do meu vídeo me olhando provavelmente com cara de estranho porque eu tô gravando e a Karina também vai dizer um tchau pra vocês aos portugueses tchau Brasil até mais e não esqueça de se inscrever e mais ela tá muito treinada já tá muito treinada pra me ajudar por sinal a Karina é uma grande amiga como falei no começo e as minhas duas primeiras viagens que eu fiz aqui na Europa pra Bélgica e pra Países Baixos a gente foi até Amsterdã ela tava comigo então por isso que eu tenho muitas boas fotos e agora finalmente consegui fazer mais uma viagem de carro juntos visitamos Praga juntas e muito obrigado pela participação no vídeo finalmente ela deixou de ser um pouquinho alemã e aceitou fazer parte do meu vídeo então esse foi mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras diretamente da cidade de Praga na República Tcheca o meu décimo país até a próxima não esquece de se inscrever e tchau e aí oi 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma